Marisa, Tarciane, tem espaço a Zagueira, bateu direto pro gol, tranquilidade da Luciana. Faz o passe, sai na frente que teria maiores chances de finalizar. Bom passe pra Lari, Edmila ali pelo meio, uma opção, Barrinha tá junto, cruzamento lá pra Dona Grandiara, o toque de cabeça no fundo, gol! Boa, Yasmin, não deu pra goleira Lelê, na Neokímica Arena, quem sai na frente é a Ferroviária, Corinthians 0, Ferroviária 1, Anatois Matos. É o jogo da Ferroviária, né, é o jogo do acerto, sobe consciente. O Corinthians recupera a posse de bola, Milene tocou a frente, Jennifer dominou, Gabi Zanotti, Luciana! Bola com o Corinthians, Tarciane, Duda Sampaio recebeu, ficou no chão, Milene, a bola sobra direto pro gol, Luciana! Vem bola pra área, escanteio já cobrada, a bola viaja, primeira trave, Luciana! E é mais um escanteio pro Corinthians! Vem bola na área, cobrado de novo pelo meio, Luciana de novo no fundo! Gol! Parou duas vezes na Luciana, mas dessa vez não deu, a bola veio pra área! Jennifer de cabeça! Moniquinha acompanha! Tamires trouxe pro meio, fez o passe pra Duda Sampaio, pode até bater pro gol, é o que ela faz! Tamires na sobra, alçou a bola lá pra dentro da grande área, tem a Gabi Zanotti, ela sobra do outro lado, pode bater direto pro gol, trouxe pro fundo, sem ângulo, Luciana! Moniquinha, vem a ferroviária, cruzamento lá pra dentro da grande área, tentou pegar bonito na bola, Letícia saiu pra fazer a defesa! Agora sim, Zanotti com a bola, tenta acelerar o jogo, Corinthians, a bola não chega na Gabi Portilho! Milene fecha na marcação, recupera Arthur Elias, joga junto, hein? Milene, levou a sua bola lá pra dentro da grande área, Tamires! Dois pro Corinthians! Um pra perroviária! E muito belo de detalhe, hein? Inovou a bola! Milene! Ergueu a cabeça, cruzou lá pra dentro da grande área, Tamires no meio de duas! Com a perna que é boa! A canhota! Yasmin ou Duda? Vem Duda, na batida, pé direito, a bola passou, Jennifer, Luciana na sobra, Luciana de novo! Outro jogão de bola na Neokímica Arena, a grande final do Brasileirão Feminino! Escanteio, Corinthians, Yasmin com a canhota na bola lá pra dentro da grande área, faz do perigo de primeira de cabeça, a sobra com a Jennifer por cima do gol! Recipou ali a Raquel, tentou tirar, Vicky Albuquerque, Yasmin, dominou, colocou no chão, abriu! Gabi Portilho recebeu, Cátio sem opção, preferiu o cruzamento lá pra dentro da grande área, Gabi Zanotti de cabeça! Marcada por duas, ela ainda consegue ficar na bola, colocou a Duda Sampaio pra correr! Jennifer tá chegando, Fernanda também, Duda Sampaio limpou, trouxe, batida, Jennifer, Luciana! Mais uma defesaça da goleira da Ferroviária! Fui! 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 Fui!